Pode mandar sua poesia aí, Jair. É, no futuro eu te amei, no passado eu te encontrei. Pra você eu voltarei assim, ama quem te ama, nem quem te engana. Esse cara que pensa em você toda hora. Esse cara sou eu. Ei, você pode me dar uma ajuda aí? Não, rapaz, eu não sei assim, eu sei só um pouco. Não ajuda pra ele aí, meu? Não, eu sei ela não. Não, eu não tenho, eu não tenho, é, 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 eu, assim, da letra eu sei, é só um pouquinho. Mas, cadê o resto da poesia? O resto da poesia? Vai convencer a menina lá não? Manda outra, fala outra. Ei, mano, é, 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 se você me deu uma música aí com um amigo aí, meu? Ajude ele aí, cara. Só uma música, mano. Eu não sei nada da música. Da música? Que música que é? É do Roberto Carlos. É dessa, é dessa... Essa música nova do Roberto Carlos, hein, mano? Certo. Tá, tá. Olha o que vai dar quando ele cantar aí. Pois, então. Cara que pensa em você toda hora. Quanto segundo se você demora. Está muito tempo querendo te ver. Esse cara sou eu. Aí, vai, vai. E no meio da noite te chamar. Vai dizer que te amo. Esse cara sou eu. Aí, vai, canata já, velho. Você vai oferecer pra quem, Jair? Eu vou, eu vou oferecer, é pra minha, é, 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 é distrito de Olimpo Campo. Qual é o nome da pessoa? É com a Conceição Tem mais alguma coisa que você fala aí? Não, é só isso Só isso, só Jair? Tá gravado Jair Só isso mesmo? Só, só tá bom